Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um vídeo de Roblox no canal e, pessoal, hoje eu vou falar, pessoal, sobre um vídeo que eu fiz sobre a Julia Mine Girl e o que que acontece. Lá no vídeo, eu falei que o que que aconteceu aí com a Julia Mine Girl aqui no Roblox e muitas pessoas aí falaram que ela não ia mais poder jogar o Roblox. O pessoal, na verdade, pensou que ela não ia poder mais jogar o Roblox, mas, pessoal, não foi isso que aconteceu. Ela consegue jogar o Roblox. O que que aconteceu? Foi assim, ó, se uma pessoa for começar a jogar o Roblox e ela colocar o nome Julia, vai aparecer lá que esse nome é inapropriado. E se ela colocar o nome Mine Girl, vai aparecer também que esse nome é inapropriado. E se uma pessoa for lá e tentar colocar o nome Julia Mine Girl e, sabe, não vai dar também, porque vai falar que esse nome é inapropriado aqui no Roblox. Mas a Julia Mine Girl, ela consegue jogar o Roblox, pessoal. Ela consegue jogar o Roblox, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Pode ver, ó, que ela já... Ela está aqui no Roblox, né? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Julia Mine Girl. Pode ver, pessoal, que ela tá aqui, ó. Ela consegue jogar o Roblox, pessoal. O que que aconteceu foi que, assim, não dá mais pra colocar esse nome aqui no Roblox, tá vendo? Não dá mais pra colocar esse nome no Roblox. Mas a Julia, ela consegue, sim, jogar o Roblox. Porque lá no vídeo, muitas pessoas falaram que, ah, ela não consegue mais jogar. Não, pessoal. Ela consegue, sim, jogar o Roblox. O que que acontece, pessoal, é quando alguém for jogar Roblox e quiser colocar o nome Julia ou Mine Girl, Não vai dar. Vai aparecer que é um nome inapropriado. Eu ainda não sei por que que o Roblox fez isso. O porquê que eu acho que o Roblox fez isso é porque tem muitas pessoas com o nome Julia Mine Girl. Deixa eu mostrar pra vocês. 12 mil pessoas têm o nome Julia Mine Girl aqui no Roblox. Olha o tanto. Julia Mine Girl, Julia Mine Girl, Julia Mine Girl. Tá vendo, pessoal? Tem muitas pessoas que colocaram o nome Julia Mine Girl aqui no Roblox. E o Roblox falou assim, bom, muitas pessoas estão colocando esse nome e aí não dá mais pra colocar esse nome aqui no Roblox. E, pessoal, se uma pessoa gosta da Julia Mine Girl e for colocar assim no nome Mine Girl, também não vai dar. Porque não dá mais pra colocar o nome Julia e também não dá mais pra colocar o nome Mine Girl aqui no Roblox. Por quê, pessoal? Tem muitas pessoas com esses nomes. Quer ver, ó? Mine Girl. Vamos ver. Quantas pessoas colocaram Mine Girl no nome, ó. Olha o tanto de pessoas. Muitas pessoas colocaram Mine Girl no nome. Muitas pessoas pensou que a Julia Mine Girl não ia mais conseguir jogar o Roblox. Roblox, mas ela consegue, pessoal. Muitas pessoas pensou aí que ela não tava mais conseguindo jogar o Roblox. Porque o Roblox aí falou que o nome era inapropriado. Mas ela tá conseguindo jogar o Roblox. Mas, pessoal, eu vou deixando o vídeo por aqui. Não esquece de deixar aquele like. Se você não for inscrito, se inscreve aí no canal. E ativa o sininho de notificação. Fica com Deus, Jesus te ama e tchau, tchau, pessoal.